Presentes em todas as áreas do cotidiano, nas televisões, carros, computadores e celulares, os microchips se tornaram um componente essencial na vida moderna. Estados Unidos e China lutam pela dominação de microchips cada mais avançados. O Brasil, que mantém parcerias com os dois países, discute quais serão as consequências da disputa entre os dois gigantes da área. Os semicondutores são uma classe de materiais capazes de conduzir correntes elétricas. Esses minúsculos componentes, que formam os processadores, são usados nos mais diversos aparelhos eletrônicos, como smartphones, videogames e computadores. Além disso, também estão presentes em todos os veículos modernos. Fundamentais em diversas tecnologias, os semicondutores são produzidos por poucas empresas e disputados por muitas indústrias. E o problema tem se agravado desde a pandemia, quando a demanda pelos chips cresceu muito além do esperado. Fatores geopolíticos também afetaram a disponibilidade desses componentes. No início deste mês, por exemplo, Pequim anunciou que vai impor controles de exportação a dois metais raros, galho e germânio, essenciais para a fabricação de semicondutores. A medida foi tomada após Estados Unidos e Europa restringirem a exportação de chips para a China. E é o mais recente episódio na batalha global para controlar a tecnologia de fabricação dos chips. Para debater sobre a corrida mundial pela produção desses componentes e discutir estratégias brasileiras para se posicionar nesse mercado acirrado, O governo federal organizou um seminário com a presença de pesquisadores de outros países. É um debate super importante como nós agirmos nas causas da desindustrialização brasileira e promovermos uma nova indústria, uma neo-industrialização verde com descarbonização, uma nova industrialização com digitalização e inovação. No momento, o Brasil conta com 11 grandes empresas na cadeia de produção de semicondutores. No entanto, a capacidade é apenas para a finalização dos componentes. Para a ministra, Esther Dweck, a dependência de componentes importados ressalta a necessidade de incentivar a indústria nacional. A gente sabe que insumos estratégicos e onde os semicondutores são usados, como os microchips, por exemplo, foi um insumo que sumiu do mundo. Isso gerou um problema mundial, a gente está tendo inflação mundial associada a isso. Então, você tem toda uma discussão importante geopolítica, econômica, que passa por esse setor tão estratégico e entender que a gente precisa discutir ele de forma ampla.